Salve galera, sejam mais bem-vindos ao nosso segundo episódio de Scorched Earth Esse mapa maravilhoso que saiu em Axel Rival Sander Bora então, aqui hoje é Cowboy Bell, a gente meduzinha deu uma saidinha No próximo episódio já tá de volta, tá? Vamos tentar domar algumas primeiras criaturas pra gente tá usando pra se locomover Porque o nosso objetivo é fazer uma grande base lá no Oasisauro, tá gente? Então, vamo que vamo galerinha, e bora! Vamo ver o que a gente tem de narcótico aqui Dá uma meduzinha, tá aqui descansando, dando aquela dormidinha, ó Cowboy, Cowboy Ah, tem bastante carne podre, vai faltar um pouquinho de frutinha E temos 33 flechas, então dá pra fazer bastante coisa Vamos só achar então, tem o flecha ali Vamo achar, galera Podia ter pegado esse cara aqui, mas ia precisar de... Ia precisar de cogumelo Cogumelo tem umas plantinhas aqui na beira do rio Porém... Qual é que é o nível dele? 140, gente Caraca, hein? Acho que eu vou fazer um sinal, eu vou pegar esse cara Acho que a gente consegue sim É Outdoor o nome, Outdoor Deixa eu ver aqui Deixa eu achar o sinal Pode ser realmente o de madeira, não tem problema nenhum Wood, wood Ih, ó, vai vim chuva pra variar Billboard, aqui, ó É, tete, fiber e wood Beleza, bem pouca coisa precisa Eu acho que eu vou prender esse cara ali, gente Ele tá muito bom Eu posso levar a melusa na bolsa Daí, a gente pode viajar o mapa E além disso, ele é um formador incrível De frutinha Eu acho que 33 se deixa dar de boa E eu acho que eu consigo pegar cogumelo e algumas plantas por aqui Nem que eu tenha que pegar um parasauro Que é um bichinho que tá vindo ali de grátis, praticamente, né? Vamo lá, vai 60 cada um Nossa, aí tem mais, ó Tem mais gerboa fazendo barulho aí Vamo lá, billboard, billboard, billboard Vamo lá Deu pra fazer 3 E faltou o quê? Faltou provavelmente madeira e tete Provavelmente é isso Ainda a gente upa legal, ó A gente dá aquela upadinha top A picareta que a gente achou lá Que a medusa achou no bichinho, né? Agora, ah, galera Sobre os tesouros É... Se você desinstalar a DLC E instalar novamente Volta a funcionar, tá? Aí corrigiram esse problema que tava acontecendo Então tá bem de boa Vamo lá, gente Será que vai agora? Deixa eu botar aqui no meu inventário Eu tô com fome Carninha, aí, tá ele aí, ó Oi, bichinho, oi Vamo parar aí? Obrigado Aí, ó Ah, não, não, não Solta aí, ó Boa E agora eu prendi aqui, ó Aí, tá preso, gente? Tá bem preso Acho que ele... Não, não vou dar muito espaço pra ele, não Dá o E aqui Vamo, vira, vira, vira Ai, não tá... Ah... Ai, que safado, gente Como é que ele fez isso? Ah, sim, né, Abel? Olha o espaço que tem ali Olha o espaço que tem aqui, né, gente? Aí não quer dar mesmo Deixa eu recolher de novo Vamo ver se talvez ele venha aqui, ó Vamo ver se... Eu vou tentar empurrar ele pra cá Ah, não Ah, tinha um espaço gigante Bom, beleza, vamo lá Agora vai, gente Agora vai, tenho fé Vem pra esse lado, vem pra esse lado Boa, boa É que ele não encaixa muito bem, gente Deixa eu ver se agora ficou... É, então Deve eu colocar um pouquinho mais pra frente, né? Deixa ele dar uma andada Que ele vai dar uma travada de novo Bom, mas eu acho que é isso, hein? Eu vou deitar ele Acho que isso aqui a gente já vai conseguir Vamo lá Uma Aí, ó Duas Eu tô tomando pouco dano, gente Que isso? Acho que outra vez eu fiz de crossbow Não sei se ele vai deitar com isso aqui Eu tô com sede Desculpa, amiguinho Ah, tô com muita sede Eu tô com... Ah, não, te vi, picadinha Será que vai deitar, gente? Será que vai? Ai, meu Deus Não tem nenhum perto, né? Acho que eu exagerei nesse nível, hein? Ah, senão eu vou dando bumerangada Tô nem aí Ó, o bom que ele não ataca, gente Ele fica tentando fugir De boinha Tô dando um timerzinho entre as flechas Pra não usar tanta Beleza Vamo deitar, amigão Vamo deitar Aí, ó Quinze flechas Já foi? Ó Meu, que área que tá tranquila hoje Cadê aquele monte de raptor? Gente, parece que acabou com eles da última vez Nem raptor, nem tigre Nem nada tá vindo Vamo lá Vamo lá Deita aí, bichão Vamo deitar Vamo deitar É Vamo tem que achar cogumelo Cogumelo a gente pode achar tanto em cristal Quanto em A cela dele Esqueci que a cela é difícil Mas não tem galha O que a gente consegue fazer já? Não vou desperdiçar isso aqui É Pelo menos a gente tem ele domado Qualquer coisa Ah, lá tem um anquilinho, ó É, mas não vale a pena Ó, tem mais um do outro lado lá A cela dele vai metal Mas a gente pega o metalzinho e faz A gente tá perto do metal aqui Não tem problema Metal de menos Mais é o couro que a gente vai precisar Matar uns lobinhos 150 pele, na verdade, vai 11 flechas, gente Caramba, acho que eu tenho que tomar uma água aí na beira Isso aqui vai dar ruim A gente tinha caído Deixa eu tomar uma aguinha aqui Pra não dar ruim demais Vem, vem Água tomada Comer uma carninha Olha, tá tão tranquilo isso aqui Que dá um medo Tinha que pegar um parasauro Só pra pegar A seda Seda não O cogumelo pra ele Ser mais fácil Caramba Será que vai dar, gente? Será que vai faltar a flecha? Ai, meu filho Pelo amor de Deus Oi, vem ser meu amigo Vem Ai, ai, ai Cinco flechas É, eu tô achando que eu vou ter que dar um Meu Deus Três flechas Ai, cai, cara Cai Duas flechas Não, agora é duas na verdade Vamos, 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 vamos Vamos Caramba, não caiu Vamos lá Vai ter que ser de De O bagulho vai ter que acabar assim 24 dano 24 dano Ah, deve te dar torpor bastante Tem medo de matar ele Haha Deitou Feito, gente Feito Conseguimos Conseguimos Ah, agora Temos que buscar de cogumelos Que vai ser o mais tenso Vou ter que pegar uma sutinha Que eu acho que eu tenho que fazer uns Eu tenho que fazer um Uns narcóticos, gente Eu boto nele direto Eu boto a sutinha nele direto Beleza Primeiro objetivo concluído Ah, vamos já ver a cela dele Pra ver tudo que a gente vai precisar Procoptodon Ó O pior ali É 70 metal Vai demorar pra queimar Mas e a pele 150 A gente tem nível já Isso é importante Tem o nível pra fazer ela Sem, ó Camão, gente Vem, mas demora muito mais Então precisava Ah, essas florzinhas aqui, ó Essas florzinhas aqui Costuma vir Além do Do sil Que vem também O cogumelo Mas precisava de Nossa, olha esse fogo Precisava de pelo menos Um parasauro pra nós Qualquer bichinho Até o anquilo Podia ser mais um anquilo Ele é demorado pra caramba Vamos aqui Eu vou coletando Vou vendo se tem algum Bichinho no caminho Deixa eu dropar agora As frutinhas que eu não quero Pra não ficar com muito peso Aqui também Beleza Nada, gente Nenhum parasaurinho aqui Opa Level up Bora Bora É pra derrubar o parasauro A gente precisa de um Bom, beleza Tem essas flores aqui, ó Que tem Vem cogumelo Demora demais, mas vem Eu vou precisar Fiquei de uns 14 cogumelos, gente Nossa, aqui na mão É muito mais difícil eu vir, gente Ele é uma coisa mais rara, né Na mão Não vem E tamo pesadinho A borboletinha Que sempre confunda Achando que vai me derrubar Achando que é um dino Aumentar um pouquinho de peso Aí, show de bola Tranquilinho É a única coisa que eu tô vendo aqui Que talvez não salve Vamos fazer uma slash Pra derrubar o parasauro Qualquer bichinho que a gente achar Ahn Não deu pra fazer muito não Deu pra fazer 11 Tá ótimo 11 pra nós é top Já bota fazer mais aqui Deixa a pedrinha aqui Temos madeirinha Ahn Vamos ver o que a gente tem aqui Parede É, não tem o que a gente precisa Se eu tenho carne podre aqui também Não tem não Guarda isso aqui Que a gente precisar Vai ter, gente Se precisar Ok Fizemos agora umas festinhas Isso Isso aí Já vai dar pra domar Um bichinho bem fácil Tranquilizer Trocou 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 Pegar mais dois Pegar mais dois E aí O nível vai subindo Vamos ver como é que tá O Nada tá com ele Acho que não Só se aquilo for nível bem baixo Aí vale a pena Deixa eu ver 120 Não Tô desidratado Deixa eu tomar uma aguinha Bora tomar uma aguinha ali Bora procurar um bicho Eu já vou subindo ali Que ali é onde é que a gente vai ter metal A gente já pode tá subindo E vendo A gente acha uma pedrinha de metal E lobo, né Pra gente pegar o pelt É uma missão bem intensa já Pro início, né Que eu tô nem com machadinho Mas vamos lá É, eu tinha que na verdade Ó, tô ouvindo o lobo, acho Isso É um tatu Coitadinho Tatu que foi atacado Não tem mais É, ele também dá Ele também dá couro, né Gente Mas é mais difícil daí A gente Ih, ó, ó Quem vem ali Vem, vem Opa Deu ruim Deu ruim, meu filho Você ia me roubar, né É assim Vou atirar mais pra cima Caraca Que nível é isso Caramba Aí, já deu um corinho pra nós Já sobe mais um pouco aqui O peso Ó, a área que tem metal Ó, tá marcado, gente Aqui em cima mesmo Vou ter que cuidar Que tinha um monte de lobo E bicharada aqui Desertão Comenta aí, gente Como é que você está A experiência de vocês com o mapa Eu vou ser bem sincero, gente E eu acho que Eu tô curtindo mais esse aqui Do que o The Eisen Eu achei que ficou muito mais Bem feito esse aqui Ah, ali, ali Ó, vem vindo, ó Uma carnicinha Vem Vem, seu namoro Vem, vem Boa Morreu Não tu nem eu O metalzinho tá aqui em cima Então Só vem em mim, metal E ó, gerbou Dá que tem porco aqui também Aqui, ó Ó, que lugarzinho Ah Tá me zoando Vai deixar eu passar Não vou quebrar a árvore Vou demorar demais Ó, tem um parasauro lá Boa Tem vários parasauros aqui Show Preciso de um deles só Mais baixo, gente É só pra pegar lá Os nossos cogumelos Aí tá bem, meu Tá bem tranquilo Tem um Cento e cinco E você é Cento e vinte e cinco Caramba Em cima tem outro A gente já joga uns metal nele já Ah Setenta Tem um mais baixo ainda Será que a gente acha? É Acho que vai ser setenta mesmo Sete flats Acho que eu derrubo Senão eu dou-lhe porrada Minha gerboua tá ficando bem Vamos lá Só na cabecinha Vinte e seis Quarenta 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 Cai, bichinho Cai Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, quando é pra dar certo Dá certo, hein, gente Ai, caramba Vamos lá Metei a surtinha nele aqui Ih, ó Pegou o calor, gente Chegou o calorzão Ah Pega aí, ó Doma pra nós, meu filho Doma pra nós Já vou pegar um Um cacos pra gente Tá comendo aqui Tá matando a sede e a fome E aumentar aqui um pouco Legal, gente Legal Ha, ha Pra fazer a selinha dele Como é que nós vamos fazer Parasauro Ah Raid oitenta Acho que eu não vou ter esse raid, não Vamos lá Falta U de raid, gente Falta metade raid Não vou pegar pra gente matar A gente pega Põe mais surtinhas aqui Show de bola Tá, beleza Domando aqui o Parasauro, gente Agora precisa pegar um pouquinho de raid Pra fazer a selinha dele Eu quero um pouco de metal também Não tô com muita boladeira Ah, Raptor ali, ó E o bicho vai ficar brabo Beleza Vamos pegar um pouquinho de óleo aqui Óleo É óleo Temos algum óleo Hum Ah, aqui já tá pegando calor, ó Deve ter que tomar cuidado Então, era aqui, né É Mas é pra cá, na verdade Dando uma olhada aqui Tem um redor Meu, já tô com sede de novo, gente Caramba Ah, já cactos, hein Mas isso é o que mais nós tem aqui Não tem problema nenhum Deu sede, ó Ah, tá com super hatch, eu acho Tome aí, ó Pronto, água cheia Muito bom Esse cogumelo ajuda demais, gente No deserto Por isso que a gente não tá morrendo mais Ah lá, não Esse ali vai dar aqui, ó Vamos ver que nível que isso é Ahn Ahn 105 Mas dá pra matar na flecha, gente Vamos lá Esse aqui vai dar o couro que a gente precisa Desculpa, Sauron Mas eu preciso matar você Toma Toma Boa Estamos ele agora O couro que a gente vai precisar Eu acho que ele dá uns 200 couro Acho que ele dá aí, ó Dá bastante Nossa, meu A sede já esvaziou Ai Ah, safado Aí veio outro, veio outro Não, 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 não Corre, Abel Só vaza daqui Ô, morreu, safado Ahn Acha que tá onde, hein Já vem o outro aqui daqui a pouco Meu Deus, gente Tem que cuidar O torpor do meu bicho lá embaixo também Ah, cacete Já diminuiu Aí, o pão Mais um nível, gente Aí sim Aí, showzinho Ahn Vitamina Aumentar um pouquinho de vida, então Pegar mais uns cogul E vamos lá Ah, o parasauro é o que tá domando aqui embaixo Outro eu não tô vendo a Eu não botei comida no bichinho Nem narcótico, gente Acho que eu tenho que voltar lá pra dar uma olhada Aí, vamos lá Parasauro Parasauro Ok Domado Com celinha pronta Olha aqui, esse que já tá pré-bugado Vem, meu filho, vem Ahn Aqui, beleza Agora a gente consegue pegar muito mais frutinha também Crachadinha básica Vambora Bom, eu vou voltar pra base, gente Antes Peraí que o metal tá aqui em cima, né Só que eu tô com medo de O bicho acordar lá Ah, minha gerboinha, gente Vamos ficar deixando o chão aqui Comigo, gerboinha Ah, tomando instalação já, galera Agora vai dar ruim Vamos começar a delirar Vamos começar a delirar Deixa eu botar um pouco de peso nele Já veio bem Tá bem bom ele pra nós Acho que consegue levar um metalzinho Vamos fazer a smith Depois a gente recolhe o restante Depois a gente recolhe o restante Ih, gente Tem uma pedra de metal Acho que vem ali em cima Só tem que cuidar Que aqui também tem Tinha lobo esses bichos Mosquinha Sai fora Caramba Ali É ali mesmo, gente Vai parasauro Vai parasauro Eu tô morrendo Tô morrendo de sede e tudo Vou ter que voltar Não, é uma pedra de metal Disse que é Pedra de metal aqui, gente Boa, boa, boa Era só isso que eu preciso E vamos voltar Senão eu vou morrer Não vou morrer Ah, eu preciso pelo menos 140, gente 140 140 tá ótimo Coloca aqui Vamos lá Carrega aí, meu filho Carrega aí, meu filho 140 a gente tá de boa, gente Ih, vai dar pra levar mais que isso Dá pra levar mais que isso Boa, boa Dropa aqui Meu Deus, tô morrendo, gente Tô morrendo mesmo Vamos, relutinho Vamos, vamos, vamos Vamos, relutinho Boa, boa, boa Vamos embora Vamos embora Tá bom, tá bom Vamos lá Passar tudo pra ele aqui O bichão carrega pra nós Agora vamos voltar pra base Vamos comer os cogumelos primeiro ali, ó Pelo amor de Deus Vai, 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 vai Não sei se eu chegar a ponto É vivo Ah, Tila Não Deu ruim Meu, Tila não viu a gente Não, viu sim Viu sim Ô, Tila tá devagar, hein Ai, sai daqui, Tila Pelo amor de Deus Não, Tila, não Não, Tila Sai daqui, Tila Sai daqui, Tila Vai matar o nosso bicho Peraí, eu vou tentar bolar ele aqui Eu buguei Eu buguei Sai, sai Não, Tila, não Não, não, aqui Tila Ai, gente, não acredito Não Ai, tava tudo tranquilo Por que, Tila? Por que você teve que brotar Do meu ladinho Ele pode ter até um rex Aqui do lado Ai Maldita sede Vou morrer Tô morrendo de calor e sede, né Principalmente, né Morri Desmaiei Na frente do cactus Na frente do cactus Gente Ai, vai, vai Levanta, Abelão Levanta, Abelão Levanta Doze de vida Vai, meu filho Levanta Que tem água aqui Ai, vai Ai, meu Deus Vai, levanta, levanta, levanta Levanta, levanta Levanta Não sei se vai adiantar, gente Mas eu acho que vai Vou parar de morrer Pelo menos Acho eu Aí, ó Peguei bastante Agora a gente tá com sede e fome Eu vou lá Eu vou ter que botar Pelo menos uns Vambora Tô com a vida Tá subindo a vida Tá subindo a vida, gente Eu vou Pelo menos lá Botar alguns Alguns Umas frutinhas No meu parasauro Esse não vai O parasauro No meu Canguru pra ele não levantar O deserto Não foi legal Que a gente hoje Comer uma carninha Carninha ajuda a curar A gente tá sem Ai, pronto Conseguimos correr E você Não me dá gomelo também? Dá nada Dá nada Ei Olha o Rex ali Sai daí, Rex Sai daí Beleza Então eu tava tomando dano Por causa da água Tá, gente Por causa da falta de água E, ó Esse é o ruim desse mapa Tipo, metal Eu vou ter que ir lá em cima Pegar E... Só com Tila Vou pegar aqui Frutinhas Tem a chance aqui De vir cogumelo Gente Nessa plantinha branca Vem Mas é difícil Pegando com Na mão Na mão É muito difícil Eu vim Ei Veio tempestade Agora O bichinho Tá aqui deitado ainda Deixa eu dar umas Quase levantando Gente Tava quase levantando O inconsciente dele Só na hora Agora tá vindo Tempestade e areia ainda Tempestade Tô quase pegando Um quilo Pra formar frutinho Agora tem dois aqui Eles tão bem mais perto Esse é o nível baixinho Na verdade Eu tô sem flecha agora 50, ó Esse aqui é fácil Vamos lá, meu Coma aí Coma frutinhas Beleza Depois o suficiente Ele vai subindo Caraca, gente Que tensão Vamos que a gente Não morreu Tamo aí com Uma instalaçãozinha Básica Aqui vem o que? Ah, vem madeira Aqui Tô catando tudo Vai que vem Nessas aqui também Sementinha Então Agora tinha que Vem a dúvida A gente tinha que Domar as cinquentinhas Ali Damos 50 E mata o outro Entagrali pra longe E já vai ser melhor Não tem problema De deixar ele aqui Opa, parasauro Em cima? Deixa eu ver Não É o outro bichão O barulhinho Vocês adoram esse barulhinho De morrendo, né, gente? Fala pra mim Vocês adoram Esse coração batendo Rápido a mil Aí, ó A gente pode Derrubar ele Aqui, ó Ah, tô com sede já Esse aqui tá com o filhote Vamos pra água Vamos pra água A chuva tá vindo Essa chuva não Ela não é chuva d'água, né, gente? Bebe água aí, pelo amor de Deus Aí Vamos, vida Enche Agora que ele tá lá em cima Tá certeiro que isso aqui Vai vir atrás Não, esse aqui é o nível 50 Vamos lá, então É, porque eu tô sem flecha, gente Vai ter que ser no Acho que tá bastante torpor isso aqui, gente Caramba Caraca, olha aí Corre, Abel Corre, Abel Será que tá bastante torpor? Parece que sim Se der torpor baseado no dano Aí, ó Ah, quebrou meu bumerangue Não acredito nisso Vai no soco agora Vai lá, Jerboa Taca junto aí, Jerboa Caraca, gente O que que faz bumerangue? Bumerangue Tá faltando Ih, é Me atacou Ah Quer ver que ela atacou o bicho lá também? Tô vendo tudo já O que dá pra fazer bumerangue? Falta o quê? Talvez palha Bumerangue Vamos lá Bumerangue Ah, eu peguei esse no drop Eu não sei ele ainda Por isso que eu não faço É Sand Falta um pouco de sand Então Aí, deu pra fazer Já faz dois Pelo amor de Deus Vai lá, lá, lá Tá vindo lá, ó Toma sujo Vem, vem pra cá, vem Toma sujo Vem pra cá, vem pra cá Tá fugindo, ó Tá fugindo Caiu Haha, galera Olha o bumerangue aí Vocês usaram o bumerangue pra domar, gente? Caraca Aí sim Tá bom demais, hein Caramba Vamos torcer que ele cate cogumelo também, né Na verdade Tô vendo um vindo aqui, ó Acho que o outro ficou bravo também Ah, não Ih, ai, ai Por que você tá correndo assim, meu amigo? Sei porque eu não gosto muito disso E vamos botar a frutinha lá no canguru, gente Que Que loucuragem Hoje a gente vai nem conseguir pegar Eu acho que a cela dele Mas pelo menos a gente consegue domar ele daí Como é que você tá? Coitadinho Dá um dó Vamos lá Vamos fazer comer mais uma carne Pra dar uma melhoradinha na vida Hoje vocês estão aí com o abelão E o coração batendo a meu Guardar esse monte de coisa que eu peguei Brincadeira, gente Bichinho Abel, não vale mais a pena colocar narcóticos? Dá na mesma, tá, gente? Pra esse tipo de criatura assim Que tá deitada Se você usar a frutinha Ou o narcótico mesmo Você vai Gastar a mesma quantia Então fica tranquilo e Taca ali aqui a frutinha nele E já ajuda bastante Acho que tá subindo o narcótico dele, ó Tá subindo Vamos guardar esse aqui pra deixar ele estar pesado Vou esperar agora o Acho que o anquilo domar, né, gente? Porque a gente Vou ficar aqui pegando frutinha E farmando as coisinhas Ai, tem que Meu, tem que fazer a cela dele na Smith Esqueci desse detalhe A cela do anquilo também é na Smith, né? Né, Abel? É, Abel, é, é Ai, gente Cadê a nossa fogueirinha? Tinha uma fogueirinha, né? Aqui, ó Eu vou ter que de algum jeito Lá buscar o metal Opa, tinha carne aqui ainda Delícia É carne podre aqui Ah, tá Bota isso aqui mesmo E aqui, aqui Show Life fire Pra gente comer mais carninha A linha daquela curada na vida Carvão Isso aqui Isso aqui Interessante E o resto não precisa, não Cela de anquilo Vamos aprender ela? Vamos lá Ah, é anquilo Com cá É, vai dar as metal Abelão deu ruim de novozão Abelão Deu certo, não Ahn Cara, agora não é que eu queria ir O anquilo vai domar, gente O anquilo não tem erro Eu vou ter que tentar novamente Pra pegar metal Vou ver se eu acho ainda o local Que o parasauro morreu Tentar chegar lá perto Acho que dá, hein, gente Acho que vai dar Tem um dropzão lá adiante também Tá com muito azar hoje Deu sorte, depois deu azar Vou tentar subir aqui Meu, as tempestades estão muito da hora Preciso de metalzinho Acho que era aqui pra cima, hein Vou achar o local onde tá a cela dele Ih, é o Raptor, ele é o Raptor Me viu Ainda bem que é nível baixo Ai, mas veio o parça dele Ah, acho que vai morrer a nossa gerboinha também Coitadinha, gente Vamos spawnar até a Simple Bad Ai, foi a gerboinha, gente Ô, jogo Que malvadeza, hein Pra que fazer isso comigo Por que fazer isto Vou ter que pegar um parasauro de novo Não vai dar pra dar uma nada, gente Não vai dar pra dar uma nada Ah Vai estar os dois Raptors aqui Eu não vou conseguir pegar nada, quer ver Deixa eu ver se eu consigo ao menos Pegar meus itens Parece que eles vazaram daqui Estão lá, estão lá Com certeza eles vão me ver Ih, tá os dois aqui, ó Guardando caixão São três, gente Olha Vai embora, gente Vai embora, vai embora, vai embora Vai embora, gente Vai, go, go Isso, isso Não, não Vai dar tempo de pegar minhas coisas Fazer uma roupinha de couro Nunca passei tão mal, gente Por não ter metal no início A moitinha Tentando ser mais rápido que eles, gente Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim Me viram ou me viram? Oi, amigo Sai daqui Sai daqui Ah Não Não Filha da égua Ai, gente Que dificuldade, hein Que dificuldade O que não teve no primeiro Tivemos agora no segundo Vamos esperar a cama voltar Tá, beleza, gente Agora vou um pouco melhor Vou levando um arco e umas boladeiras Já dá pra matar eles É, só tem que cuidar aqui Vamos ver Não, aqui tá de boa, gente Tá subindo ainda Um quilo tá lá domando É, vamos lá, então Vamos pegar aqui Agora eu vou pegar meu loot Nunca volte A pé Não vale a pena, não Pra nós pegar nosso loot De volta, né E demora Gente, é Agora o desertão mostrou quem ele é, né Caramba Lembra que eu falei? Ah, que bom Olha lá, olha lá, olha lá Tudo em grupinho já, safados Não vem nem Eu queria que tivesse um por um Vai vir os três, quer ver? Opa, tem um quilo aqui 105 Eu consigo agrar um por vez? Não consegue, né Toma, sujo, toma Olha lá, vem um Vem o outro É, agora é isso Caraca, dando pouco dano na flecha Não vai dar pra matar tudo, não Tomei no... Morre, morre Morre você, morre Morreu um lá Morre, morre 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 Nossa, o outro Pô, vida Corre, Abel Corre, Abel Ai, ai, ai Ai, ai, ai Aqui, buga, buga, buga Não mudou Não mudou, não mudou Uga, sai, meu filho Sai Não Ai, gente, que difícil Cama tá pronta Caramba, minha gente Nossa, tempestade de areia agora E aí, agora o bicho pega Agora o bicho pega Faz um arco, faz uma flecha E vai ao mundo, Abelão E vai ao mundo Arco Arco Aqui, eu preciso fazer isso aqui também Não precisa tanta, não Agora eu preciso fazer um arquinho pra nós Preciso fazer roupa de couro também Aqui a roupa de couro esquenta pra caramba Aqui tem mais uma botinha pra nós A usar Caramba Boa, gente Boa Beleza Tá bom 43 flechas Nós matamos Ah, faltou as As bolas As bolas, gente Vamos fazer aqui umas também Faltou o que? Ah, corinho Faltou o corinho Faz aí Quantas dan Não, não, não Não precisa tanta, não Já girei Ai, pronto Vamos lá, gente Agora nós vai ter um pouco de Estamos upando aqui, pelo menos Caramba Só quero que o meu bicho não levante aqui 4 Ah, tá bom, gente Eu vou ter mais umas lá Beleza Quer dizer, só que eu não consigo sair, né Na verdade Vou botando aqui o Nossa, a barraca tá toda quebrada já Não sei porque ela tá quebrada É das tempest... Não, acho que é suja mesmo Vou botar mais frutinha aqui Ó, quando tá a tempestade A gente não consegue nem andar Fica aqui no Pega aí, pega aí O meu anquilo Anquilo tá quase domando, gente Ó lá Só que eu preciso pegar aquele metal A gente só tá achando lá em cima Caramba Que... Que... Teto Tempestade de raio Tempestade de areia Ê, mundo Véio Ê Pega aí, ó Tava diminuindo de novo já É, que a hora que botar o cogumelo ali, gente Ele vai domar na hora Então a gente tem que focar em fazer aquela selinha Ó, tem um parasauro ali Vamos fazer aquela selinha, gente E... E... E farmar, né Vai pegar os cogumelos e... Já levanta o bicho na hora Luzes incrédulos Nossa, a sede pegando também Ê, mundo véio Ê, mundo véio Atacado e domado por tudo Aí, parou uma das tempestades Tá, vamos ver se ele tá com frutinha Tirar essa dúvida Vai, bebe água aí, não Vou pegar esse não Ó, as pedrinhas daqui não vêm, gente Ah, minha pecarita de metal Nossa, pecarita de metal tá lá, gente Vamos lá Tá, tá com frutinha, gente Não tá de boa Esse aqui não levanta Esse só levanta quando domado Vamos lá Temos dois raptors pra matar E pegar pelo menos o meu loot de volta Nossa, tomou água E já tá de novo com... Com sede Deixa eu carregar o arco É, tem um outro loot de lá Mas agora será que eu vou achar outro loot? Deixa eu ver se tá marcado ele aqui ainda Tá Tem vários loots aqui, ó lá Tô vendo lá meus inimigos Um consegui agrar pra longe Então eu acho que esse aqui deve estar sozinho Outro eu matei Ah, vem cá, vem, vem Venha Seja homem Aê, sujo Lembra de mim? É Ah Agora sim tá dando a cabeça Ah, que tava a matebuster Aquelas carniças Beleza É, lembra, né Não tem nem nada pra te farmar Agora aqui Teria que achar Ih, gerboa É, a minha gerboa já era Deixa eu dar um Um zoom aqui Acho que é essa daqui que eu preciso That one Acho que é essa daqui, ó Tá o meu loot de verdade Aí, ó Show Show Aqui pra roupinha Não é nada, mas é roupa, né Mais um dia cruel pra nós Ah, dois niveizinhos Show de bola Menos o nosso equipamento A gente tem de volta Ah, agora Eu precisaria Achar Pegar que já tá Nossa, quebrou Quebrou, gente Quebrou aqui, ó Tome um cogumelo aqui, ó Arruma o nosso machado Pelo amor de Deus Tem madeira? Arruma o nosso machadinho Mais um pouco de água Show Foi bem na descida Que tinham Ali, eu acho que foi, né Deixa eu dropar algumas coisas Que eu tô meio pesado aqui Isso não é bom pra nós, não Sem peso Tila Deve de ter A gente tá bem na frente do metal, acho Era mais pra lá O Tila deve ter vazado Tomara, né Acho que eu não vou achar a mochila Do parasauro Não vou lembrar o lugar que foi, gente Tristeza Deixa eu desmarcar isso ali agora Já pode desmarcar Não tem nada que eu queira Ah Não foi Por aqui Por aqui Por aqui, vamos ver Acho que ele veio Eu acho que foi por essa pedra, né Não vou achar, gente Vou ter que ver se eu acho metal ali em cima Cara, preciso fazer agora Agora eu preciso bem pouco Só que, né Se aparecer o bicho de novo Deixa eu dropar tudo que eu tenho de pesado Já aqui Porque Dropar o arco extra Isso aqui Tô ouvindo o barulho do Tila, acho Acho que eu tô ouvindo o barulho do Tila Meu Deus Ficar de olho Caraca, a gente tava tão perto, gente De fazer tudo Tá dando sede já, né Tá Tem um besouro d'água ali Ih, tem porco lá Já Já estragou o rolê Olha, olha Eu não quero Aqui, tem um cogumelo Aqui, um cogumelo Tem cactos aqui Tem, mas não tem É uma pedrinha de metal É muito complicado Pegar metal aqui Nessa área Tatu, tatu Meu, cascalho Caramba, não tem uma pedrinha Simplesinha Agora acabou a minha estamina ainda Eu tô ficando com sede Não tem cactos aqui perto Tem Não, aquilo não dá cactos, eu acho Pra ser de óleo, né Brincadeira Nem pra ser de Aqui Achei que tinha visto alguma coisa ali Acho que vem madeira Ixi Esse não é tão agressivo Você está cansado Ó, tudo pra dar errado, gente Tudo pra dar errado Não tem metal pra essa área aqui Papai, era onde é que tava o porco Vai domando O Anquilo domou Tempestade e vento Agora a gente não consegue correr direito nenhum Nem querendo agora a gente consegue correr Morrendo de sede Como é surtinho aí Ai, ai Desertão Tá sendo legalzão Eu tô morrendo Aí, ó, galera Pelo menos achamos a pedra de metal Aqui, ó Tem várias agora Agora é só pegar e ir embora Enche E desmaia Ai, gente Que terror Que terror Que terror Vai, Abelão Vai, Abelão Recupera Recupera que você consegue Tem que pegar metal e descer até lá embaixo Mais nada, gente Tô tomando dano já da sede Mas tem cactos ali Tem uma areia Botei a areia no bolso Vamos levar o que der, né, gente Dropa aqui Beleza Mais uma desmaiadinha Ai, meu Deus, gente Ai, que mapa malvado Vocês devem estar dando muita risada, né Eu tô compensando a que não teve de morte no primeiro A gente tá tendo agora no segundo Já tá ficando, na verdade, um longa-metragem, gente Tá ficando longa-metragem já Aí, beleza Acordamos Dropa a pedrinha Dropa a areia E vamos, meu filho E vamos Vou ter que ir pra lá agora Lá tá a minha base Podia passar a tempestade, pelo menos Que a gente vai desmaiar de novo Provavelmente a gente vai desmaiar de novo Deixa eu Comida eu tenho aqui, pelo menos Se vir bicho aqui A gente não tem o que fazer Não temos tempestade Isso aqui é óleo Não é água Ali, o cactus, gente Boa Já pegamos um cactus ali Já vai Já vai dar bom Vamos, vamos, vamos Tararã 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 Ai, meu Deus Vamos, 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 vamos Aí, bora comer Show de bola Come mais A gente não toma dano Daí, tá de boa Ó, deu pra levar 164 metal Vai dar cerca de 80 metais Vai dar pra fazer a smith Sela de anquilo A gente tem que pegar mais um pouquinho Pra fazer a sela do Do bichinho Aí, ó Agora não tá mais tomando dano Pra ver, tá subindo, né 13 Aí, ó Tá pesado? Não tá pesado Drop isso aí Drop isso aqui Agora aqui Agora deu gás Tá recuperando a estamina ainda Cruzes Cruzes, gente Deixa eu descer por aqui Vamos lá Vamos lá Tamo chegando Tamo chegando Bom, mas galera Show de bola Eu vou fazer continuidade De SCP no próximo episódio Óbvio É... Porque realmente Não deu pra fazer Tudo que a gente Que eu imaginei que era pra fazer Faltou o metal O metal realmente A gente vê que é Complicadíssimo de pegar Pegamos o Anquilo Vou ter que fazer agora A forjinha Fazer a Smith Cozinhar o metal Aí depois Vamos pegar o Anquilo Aí a gente vai pegar os Cucumelos E aí a gente vai conseguir Domar o outro bicho Então Foi um processo Muito mais demorado Do que eu esperava E a gente faz a continuidade Daqui mesmo Já no próximo episódio Então Deixa teu like Compartilha Inscreve no canal Pra não perder o próximo episódio A princípio vai sair Todo dia Às onze e meia Tá gente O episódio dessa série E à noite Eu vou estar tentando Fazer pra vocês O Anunaki E o restante Que falta Do The Eyes Pra gente finalizar ele Beleza gente Então obrigado Pelo carinho de vocês Até Eita Dá pra aparecer aqui né Dá pra aparecer Vai 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 Até o próximo episódio Valeu Falou